Após o término do período de vazio sanitário, uma parte dos produtores da região já deu início ao plantio da soja. Ivano Carniel, do Departamento de Economia Rural de Pato Branco, afirma que há expectativas positivas de que os agricultores dos 15 municípios da micro-região de Pato Branco aumentem a área de cultivo da soja neste ano. Aqui na micro-região, a gente estima este ano que sejam plantados em torno de 355 mil hectares. Ela é uma área levemente acima em relação à área do ano passado, onde foram cultivados 346 mil hectares. Esse aumento da área se deve basicamente em função da perda da área de milho. É importante ressaltar que milho nós tínhamos aqui o ano passado na micro-região 26 mil e 500 hectares cultivados. E este ano a nossa expectativa para milho é que sejam apenas 18 mil hectares. Ivano Carniel explica as razões por trás do aumento do plantio de soja. A rentabilidade da soja se torna muito mais favorável ao produtor. Pelos preços atuais hoje da cotação agropecuária, o produtor precisa em torno de 2,6 a 2,7 sacas de soja para obter uma de milho, onde o ponto de equilíbrio ideal seria duas sacas de milho por uma de soja. Pela cotação atual seria o equivalente a dizer que hoje uma saca de milho deveria estar valendo ao produtor em torno de 63 a 64 reais e onde o produtor hoje recebe apenas 44, 45 reais. Então sem dúvida nenhuma a rentabilidade da cultura da soja é muito maior. A nível de Paraná, a primeira safra da soja 2023-2024 sai de 5,790,000 hectares para 5,801,000 hectares.